Marina chega sorridente, mas contém as lágrimas de alegria após uma longa espera por esse momento. A sobrinha abre o portão da casa em Senador Canedo. A irmã, que veio de São Paulo, entra à procura de Suelene. E lá dentro, a promessa se faz cumprida. Grito de emoção e a corrida para dar o primeiro abraço. O tempo parece ter parado para eternizar esse reencontro. Elas não se desgrudaram. Para uma sentir o coração da outra novamente. Agora, fora da barriga da mãe. As gêmeas bivitelinas finalmente estão juntas de novo. Ai, meu Deus! Logo depois, Marina e Suelene fizeram jus à tradição de irmãs gêmeas. Roupas iguais e aquela sintonia. Compraram outra blusa com dizeres de fé para selar esta nova etapa de vida. E elas não paravam de se abraçar. Era o sonho que Deus realizou e tive que abraçar mesmo. Correr e abraçar. Agarrar. Minha princesa. E a princesa trouxe roupas iguais. Sim, o que a gente não vestiu de criança igual, a gente vai vestir agora. Gêmeas sendo gêmeas. Sendo gêmeas. Então, a amiga nossa que ela fala, a Liliane, que ela fala que é gêmea sendo gêmeas. Agora nós estamos sendo. Foram horas de conversa no sofá sem largar as mãos também. Elas estão muito parecidas. Por serem gêmeas bivitelinas, não tem traços idênticos. Mas tirando a cor do cabelo, o corte coincidiu bastante. A história delas teve início em 1990, na cidade de Goiatins, no Tocantins. Em maio desse ano, a Suelene procurou a Record TV Goiás à procura da irmã. Eu sonho em ter esse encontro com ela, porque é muito difícil você saber que você tem uma irmã, que você dividiu barriga com ela e você não conhecer. Aos 26 anos, Suelene conheceu a mãe biológica, a dona Edileuza, e soube que elas foram deixadas por falta de condições financeiras. Daí, então, tiveram que ser separadas para famílias diferentes. O pai era desconhecido, mas depois esteve junto e ela perdoou os dois. Meio seguinte, nossa equipe voltou para contar a história do encontro através das redes sociais, com a ajuda de um jornalista da cidade onde elas nasceram. Eu fiquei muito feliz por isso, por ter essa parcela de contribuição. Desde o começo, sempre falei para a Suelene que no que eu pudesse ajudar, eu iria ajudar. E, com a graça de Deus, a gente conseguiu. Mas tudo ainda foi à distância. Elas não se conheceram pessoalmente, se falaram por telefone. E Suelene já havia imaginado o que ia fazer ao encontrar a irmã. Eu vou abraçar muito, vou... Acho que quando eu ver ela de longe, assim, eu já vou correr logo e abraçar. Foi exatamente o que fez. Elas transbordaram de felicidade. Elas foram separadas aos 15 dias de vida. Agora estão com 30 anos de idade. Mas depois de anos de busca, justamente agora, no momento de pandemia, em que elas estavam angustiadas durante o isolamento, buscando uma outra, é que, por outro lado, houve essa mistura de emoções e acabaram pedindo ajuda. A Record TV Goiás esteve aqui para ouvir o apelo. E lá em São Paulo, ela também pediu ajuda em Tocantins, para um jornalista. E aí houve esse encontro. Dois meses e quatro dias depois que elas se falaram por videochamada. Ou seja, meninas, a pandemia acabou tendo esse momento de felicidade inesperado, que é um recomeço agora para vocês. Sim, com certeza. Para nós, a pandemia teve o lado bom. No meio de tanta tristeza, para nós foi só alegria. Você não esperava assim, vocês estavam muito angustiadas, né? Sim, eu estava muito angustiada e com esse sonho, né? E quando começou a pandemia, eu decidi que era a hora de a gente procurar, de eu estar procurando, né? E ela viu a reportagem lá também e decidiu que era o momento. E deu tudo certo, graças a Deus. A mãe de Marina veio junto do interior de São Paulo e agora ganhou mais uma filha do coração. Já estou ansiosa para a próxima vez, né? É complicado, né? Porque agora eu vou ter uma filha em Senador Canedo e uma em São Paulo comigo, né? É difícil para mim agora. E ainda tem os netinhos que eu vou querer estar por perto também, né? Muito bom, está sendo muito bom. A Marina e a Suelene são a prova de que a força de um amor que nasceu unido ultrapassa a barreira da ausência. Existe um elo que não se rompe pelo tempo ou distância. O passado ficou. Agora, elas querem aproveitar todo esse carinho com gratidão para um novo começo. Eu já tinha perdido as minhas esperanças e do nada Deus fez esse milagre. Só Ele faz isso. Então, desde quando a gente nasceu, Ele cuidou da gente, né? Diante de toda a trajetória que teve de pobreza, porque era muito pobre, família no alcoolismo. E Ele zelou da gente, tirou a gente de lá, nos deu para as famílias. Mas por mais que a gente passe um tempo separada, né? Crescemos separadas, mas foi o zelo dEle, como diz essa frase, ninguém explica Deus, né? Mas hoje a gente entende. Muito o que viver juntas. Nunca vai ser parada até agora para frente.